dois ali mano, tá soltando cada balão bonito três quatro cinco gente, é balão vocês tão vendo pequeno aí mano, mas é uns balão gigantesco é um balão gigante parece até aqueles balão de passeio quatro não, é cinco, quer dizer dois, três, quatro, cinco tem um colorido lá na frente também deixa eu ver se tem pra cá ah, tem aquele colorido seis, sete oito, nove mano, é muito balão ó, solto lá acabou de soltar lá o fogo mano, é muito balão bonito, mano caramba, mano ainda mais de dia, mano de dia mais lindo, mano quando eu vi pela primeira vez, mano eu achei que era um satélite alguma coisa do espaço, mano mas não, mano é porque tá de dia e os balões são branco ah, tá um avião um jatinho caraca, mano parece, mano parece muita coisa olha o coloridão lá não sei se vai dar pra ver direito a cor esse é o coloridão, mano mano, eu achei que era coisa do satélite, velho não, sei lá eu achei que eu jurava que era coisa e vai trombar com com balão uh raspou, raspou, raspou não sei como é que o balão não saiu voando pra trás mas raspou mano quando eu vi, mano eu achei que era alguma coisa do espaço, velho mano, ali parece uma estrela de dia, velho olha só naquele meio ali, ó na visão real, mano parece estrela, mano pessoalmente mano é isso mesmo, velho só vim mostrar pra todo mundo aqui os balão bonitão, mano que tá soltando e gigante ainda, mano os balão no céu me lembrou Itaguaí, mano não sei porquê é porque o céu também ele tá azulzinho, né e eu costumava ir pra Mangaratiba ou pra Itaguaí com o céu assim mesmo e com o sol é, mano eu acho eu gosto mais de ir pra Itaguaí e Mangaratiba com o céu assim tá ligado eu só gosto assim, mano porra, nublado chovendo é sem gração, mano não é nem legal é, mano só vim mostrar mesmo deixa eu ver na frente se tem mais matei duas aranhas não matei uma aranha marrom que tava mexendo o saco na cozinha e outra que correu ah, tá tem um pretão lá ó, mais um lá ó, um dois ó parece até a lua, mano mas não três é três quatro ó ó o som do trem, mano da parte dos vagões quando tá passando os vagões aí fica aqui barulho bom, eu não sei onde que passa não mas, pô aquele balão ali tá apagado aquele ali cadê cadê, cadê ali, ó aquele ali tá apagado ele apagou olha lá o outro lá, ó mano, muito bom muito bom ah, tem um preto que subiu agora tem um preto lá que subiu agora cadê ali lá ali lá mano é muito balão mano parece até dia de São João ou festa Julina mas não, mano pô, mano vem, cai pra cá cai pra cá filho cai pra cá cai pra cá mano cai pra cá eu quero pegar esse balão cadê, cadê, cadê cai, mano cai, mano cai aqui, cai aqui cai aqui mano, pior que tem o tu lá embaixo, ó cadê o pontinho ó, pontinho preto lá no meio do filho ah, mano o cara não vai cai aqui, mano tá de sacanagem ih, mano vai cair lá pro lado do do posto que isso ah, mano se eu pudesse correndo eu ia correr agora pra pegar mas esquece é isso aí então, galera tamo junto tá de sacanagem tá de sacanagem